Começamos o nosso giro com notícias do Centro-Oeste de Minas. Na BR-262, em Campos Altos, a Polícia Militar Rodoviária prestou atendimento a dois acidentes. No primeiro, um motorista de 44 anos morreu depois que o caminhão que ele dirigia bateu em um barranco e tombou. Com o impacto, o motorista foi jogado para fora do caminhão e morreu no local. No segundo acidente, uma carreta carregada de frutas e legumes, que estava indo para Cuiabá, no Mato Grosso, também tombou. Por sorte, neste acidente, o motorista não se feriu. Estava apenas sentindo dores nas pernas, mas dispensou atendimento médico. Como o veículo tombou às margens da pista, a carga não pôde ser recuperada. Na BR-354, em Arcos, um homem de 44 anos foi multado durante a Operação Lei Seca. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, após abordagem a uma motocicleta, os policiais observaram que o condutor apresentava sintomas de embriaguez, que foi confirmada após o teste do bafômetro. O homem também não tinha habilitação ou permissão para dirigir, e a moto estava com licenciamento atrasado. Ele foi preso, multado e responderá na Justiça pelo crime de trânsito. Indo agora para o sul de Minas. Em Passos, a Polícia Militar, após denúncia de uma ameaça de crime, com arma de fogo, se deslocou até uma propriedade na zona rural da cidade e prendeu dois homens e apreendeu uma pistola 9mm e diversas munições. Os suspeitos e a arma foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Passos. Também em Passos, a Polícia Militar, em um trabalho conjunto com a equipe de inteligência, deslocou até um condomínio rural após receber denúncias de que o local era utilizado para guardar armas de criminosos. Após a operação e buscas na referida propriedade, foram localizadas duas espingardas, uma submetralhadora, um silenciador e munições. Os autores foram presos em flagrante e o armamento apreendido. Em São José da Barra, um empresário de 46 anos foi baleado na perna durante uma tentativa de assalto. Segundo informações da Polícia Militar, o empresário voltava para casa em uma caminhonete com um filho de 5 anos, quando foi avisado pela esposa, que seguia logo atrás com a filha de 14 anos, em outro veículo que estava sendo seguida por um carro branco. Ainda conforme a polícia, a mulher foi surpreendida por um homem armado anunciando o assalto, mas ela conseguiu fugir do local. Ela disse que escutou dois tiros e, posteriormente, ficou sabendo que um deles atingiu o marido na perna. Já o empresário disse à polícia que, quando recebeu o sinal de luz da esposa, parou para ver o que estava acontecendo. Nesse momento, ele foi abordado por um dos assaltantes e foi atingido por um tiro na perna. O empresário conseguiu fugir e foi atendido no hospital da cidade, mas depois foi transferido para Santa Casa de Passos. O carro branco usado pelos assaltantes foi abandonado no local. Os assaltantes fugiram e, até o momento, ninguém foi preso. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Em Ohio, nos Estados Unidos, uma mulher que estava procurando por seu cachorro perdido acabou descobrindo os restos mortais de sua mãe, que estava desaparecida desde 2017. O cachorro, que foi encontrado pouco depois, acabou se perdendo em uma mata próxima à residência da mulher. Durante tentativa de buscas, a filha acabou se deparando com uma ossada humana. Ela chamou a polícia e, por meio de exames laboratoriais da arcada dentária, os legistas conseguiram identificar o corpo da mãe da mulher que estava à procura de seu cachorro perdido. Não foi possível identificar as causas da morte da mulher. Ela foi dada como desaparecida em novembro de 2017, depois de não aparecer na casa de uma amiga, como havia combinado. Ela tinha 29 anos à época e sua filha tinha 10 anos.